Olá amigos e amigas do canal José Borges. Pessoal, como que está aqui? Condado do Norte, Minas Gerais. Como que está nesse momento? Agora é exatamente 5h40 da tarde. Olha como que está. Vai cair água, pessoal. Vai cair água daqui a pouco. Já choveu bastante aqui na região e agora está formado para chover mais. Agora, dessa vez, parece que vai chover bastante aqui, em Condado do Norte e a região toda. Muito bacana, muito bom. Está batendo um friozinho aqui agora. Ventinho gelado, dá chuva, né? Está vindo próximo aí. Nem vou mais do que isso aqui, porque senão não vai dar tempo nem eu voltar. Tem que voltar molhando o celular. Eu não quero ter esse prejuízo. Mas aí, ó, vou mostrar um pouquinho mais aqui para esse lado, que dá para ver melhor essa maravilha. É Deus. Deus pode fazer isso aqui, ó. Manda chuva para a gente. E já mandou bastante aqui esses dias, mas tem que dar uma sequência aí, né? O pessoal está plantando roça e tem que chover bastante nesses dias daqui para frente, né? É isso mesmo, meus amigos. Tudo verdinho. Ali naquela mata que está ali do fundo, ali tem essa mata, né? Que a gente tem uma espécie de reserva, mas lá dentro dela é pedra. Tem uma serra aí dentro dela, mas é cheio de árvores também. Muito bom da gente ir lá. É muito legal lá dentro. Olha a nuvem passando baixinha ali, ó. Passando baixinha lá próximo ao morro. Aqui ela está bem baixa mesmo. Legal, né? Mostrar aqui para vocês. Ficar com mais saudade daqui do norte de Minas. Condado do norte. Dessa vez você vai ficar com saudade, né? Está próximo aí, esse meio de dezembro. As pessoas que estão querendo vir para cá, já está se ajeitando, né? Arrumando aí para poder pegar busão ou vim de carro próprio, né? De qualquer forma, está programando a viagem para o mês de dezembro. Estou aqui, pessoal. Vou mostrar para vocês um pezinho de machixe. Tem muita gente que gosta, né? Daqui uns dias vai ter bastante machixe aqui na região. Então, bastante umbu, né? Para a gente saborear aí. Aquele umbu que eu postei aí uns vídeos aí do ano passado. E aqui na região tem bastante, né? Então, que é quase nativo aqui do mato aí. Tem bastante umbu aí. As pessoas nem aproveitam muito a safra dos umbu, né? Manga tem demais também aqui agora. Tem muita manga, tem manga para contelar daqui, viu? O pessoal nem está ligando para a manga. Eu não vejo ninguém chupando manga. Muito difícil. A pessoa vai lá no pé, às vezes chupa uma, duas. E desperdiça tudo. É a natureza, né? É assim mesmo. Isso é muito bom, porque é fartura. A chuva não veio até agora. A gente está esperando aqui. Qualquer momento ela cai aqui. Galera, postei uns vídeos aí recentemente aí, lá em Varizelândia, né? Um vídeo que eu gravei lá do nosso amigo José Carlos. Eu já expliquei tudo lá nos vídeos. Aí eu vou continuar postando esses vídeos lá da roça. As etapas, né? Que ele vai me chamar para poder gravar lá. Eu vou postar aí no canal, mas vou estar postando também a sequência que eu venho fazendo. Do mesmo jeito aí. Quando for possível aí, né? Que a gente gravar vídeos aí do jeito que eu ando. Do jeito que eu estava postando. Eu vou continuar do mesmo jeito, tá? Então eu vou lá, gravo uns vídeos lá, né? Ele na roça. Depois eu volto, gravo os meus aqui. E é assim. Vai ser deste jeito. Beleza? Então é isso. Só para explicar aí para a galera. Então, pessoal, não deixa para depois. Já aproveita aí, ó. Se não for inscrito, se inscreva aí no canal. Deixa o like no vídeo. Né? Isso é muito importante aí para o crescimento do canal. Ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo. Beleza? Aqui está a Aline. Aline. Anda aí, Aline. Você sabe andar com um só. Aí também não, né? Um só. Galera, é isso. É um vídeo de um curto aqui. Só para mostrar um pouquinho aqui da nossa querida Minas Gerais. Beleza, pessoal? Continuamos aí com os vídeos aí depois. A gente vai postando outros vídeos aí na nossa região. Forte abraço a todos aí. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.